Fala galera, beleza? Olha só, o Gabriel me lançou um desafio, ele quer pintar o cabelo de louro, ele quer ficar louro? Deixamos, sem problema nenhum, mas ele me desafiou a ficar louro junto com ele, será que vai ficar bom esse trem? Eu tô pensando aqui, será que você vai ficar bonito louro? Eu já sou bonito filho, não precisa ficar louro não, e você? Eu vou com certeza ficar bonito louro. E quem é a nossa cabeleireira? Quem é Gabriel? Olha lá no fundo, preparando todos os preparativos para a gente ficar bonito, será que a gente consegue? Eu tô com medo de ficar louro. Não precisa ter medo não, cabelo é uma coisa que cresce rapidinho, pintou, ficou feio, vai ficar feio no máximo uns 5 meses. 5? E a nossa cabeleireira lá, deixa eu dar um zoom, não dá para dar zoom não, mas dá para ver lá, olha lá. Leila Cabela e Leilus, o salão de Cabela e Leilus, da Cabela Leila Leila. Preparando a tinta para a gente ficar louro. Vambora então pintar? Meu pai já ficou louro uma vez. Já fiquei louro uma vez, fiquei feio para a raiva, vou ficar feio de novo. E você? Eu nunca fiquei louro. E bora então ficar louro. Vamos lá, vamos pintar. E tá pronto o desafio. O cobaia já tá aqui. O cobaia é a pessoa que empinta o cabelo, tá? Não tá pronto não, né? Tá pronto não. O cobaia já tá aqui? Tem alguma coisa aqui. Porque quem lança o desafio tem que ser feito primeiro, o desafiante tem que ser feito primeiro, mas depois o desafiado, né? Aqui tá a cabeleireira. Leila Cabela e Leilus, o salão de Cabela e Leilus, da Cabela Leila Leila. Dando um golgó no pescoço do menino ali, falou, ó, virou o Conde de Drácula. Nossa, igualzinho o Conde de Drácula, o Conde de Rampiroca. Olha só, rapaz. Tá igualzinho o Conde de Drácula. Aqui tá a cabeleireira. Na pausa de cuidadora, eu sou a cabeleireira. É, a Leilus é cuidadora e nas horas vagas é a cabeleireira. Oi. Mamãe, eu não vou, não vai queimar meu cabelo não. Não. Não, não queimar meu cabelo não. Ali tá a tinta. Nossa, olha a cor dessa tinta aí. Mamãe, eu quero ficar louro médio, tá? Tá. Louro médio. Faça um degradê. Louro médio embaixo. É. Louro médio embaixo. Louro médio em cima. Não sei nem por onde comecei. Olha lá. Começou a passar o trem no cabelo dele. Ela pegou uma pasta de dente. Não, vai queimar não, né? Vai não, queimar não. Tá doendo? Olha pra mim. Tá não. Ui, começou a queimar um pouquinho. Não é possível. Não tem um segundo que começou a passar o trem. Como meu cabelo tá... Tá bonito. Tá azul? Não, azul não, né? Porque você não vai pintar de louro. É. Parece que ela pegou uma pasta de dente com um pouquinho de bicarbonato e tá passando no cabelo dele. Mas na verdade isso é tinta pra descolorir o cabelo. Ele tá com uma cara de ansioso, uma cara de quem tá com medo, uma cara de quem tá chorando. E pingou um trem aqui, ó. Vai descolorir também a capa. A capa também vai ficar louro igual o Gabriel. Nossa, como é que tá ficando bonito, gente. Olha só. Não esquenta a cabeça não, filho. Porque se ficar feio, é só raspar. A gente tem a máquina, tem gilete. Passa a máquina, corta o cabelo todo. Depois que passa a gilete, você vai ficar legal. Ai, eu tô ansioso pra ficar louro. Então, vai ficar bonito. Pode ficar tranquilo, vai ficar bonito. Ó, vamos ver como é que tá a pintada na cabeça dele. Ó. Como que tá? Tá bonito. Ai, eu não sei como que tá. Não. O resultado vai vir depois. No final? No final. Daqui a quatro horas, né? Daqui a quatro horas. No final tudo dá certo. Se não deu certo, quando é o final ainda. Eu acho que não vai sobrar tinta pra mim, porque esse menino tá muito cabeludo. A tinta já tá quase acabando. O trem tá passando. Olha o trem. Tô rindo. Ai, eu nem acredito. Nem eu acredito. Tá louro. A linda tá pincelando o cabelo dele. Tá passando pra lá, passando pra cá. Eu sou narrador de pintada de cabelo. De pintada de cabelo louro? Eu sou narrador de pintada. Eu sou narrador de pintada de cabelo. Você já foi narrador de futebol? Narrador de futebol. Narrador de cubo mágico, lembra? Ah, é. Narrador de cubo mágico. Começa a pintada de cabelo. Dá uma pintada pra lá, uma pintada pra cá. Passou um pouquinho do dedo, agora esfregou pra trás. O menino tá com cara de apavorado. Mas tá parecendo com o Drácula, porque tá com a capa preta dele. É, tá bonito, tá bonito. Tá ficando chique, cara. Dá uma pausazinha aqui pra esse menino ver como ele tá ficando. Depois a gente volta. Aí, ele tá ali pintando. Daqui a pouco minha vez. Posso falar um negócio? Não. Desisti. Tô fora. Não vale. Não? Não. Você não tem pra onde correr. É mesmo com essa perna aqui? Eu pago você. Você é filho do Supla? Não. Você é filho da Dona Maria Braga? Eu quero que você fique louro. Que nem aquela vez que você pintou o cabelo. Nossa senhora. Vai ficar feio pra raio, é? Tá bom. Tá ficando bonito, cara. Você tá parecendo um filho da mistura de Supla com a Dona Maria Braga, sabe? Quê? Não, sei não. Aquela que faz mais você, que faz receita. O que tinha o louro José, que agora é o outro louro José? Eu nem conheço isso. Mamãe, eu quero ficar louro médio, tá? Eu vou ficar louro médio? Não, filho. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Gente, parece que o produto já tá fazendo efeito, cara. Olha lá. Ele já tá ficando meio louro. Você consegue ver em cima ali. Tá fazendo uma massagem no cabelo agora. Lado direito, lado esquerdo. Um pouquinho no ouvido. Seu ouvido vai ficar louro também, Gabriel? Não. Não? Não. E ela tá fazendo efeito mesmo, gente. Olha só. Caraca. Ai, minha sobrancelha tá coçando. Pode coçar. Não tem como. É. Não tá. Isso aí. Tá ficando chique. Gente, olha só o produto já fazendo efeito. Agora, qual que é a próxima etapa que a gente tem que fazer aí? Minha mãe falou que é deixar papel alumínio no meu cabelo. Isso. Pra eu ficar louro. Isso. Tem que deixar papel alumínio durante quanto tempo, ô cabeleireira? Vou pesquisar. Vai pesquisar ainda. Porque se deixar muito tempo, o cabelo cai. Você pode ficar careca. Se deixar pouco tempo, o cabelo pode pegar fogo. Você pode ficar careca. Fica cenoura. Fica cenoura. E se deixar tempo demais, seu cabelo cai e fica careca. Ou seja, nenhuma das etapas tem um cabelo ficar louro e ficar bom. Não? Não. Errou. Ixi, aqui tá ardeu. Não, vai arder um pouquinho sim, por causa do produto. Mas eu acho que vai ficar bom, porque a cor que já tá aí já tá maneirássica. Tá? A cor que já tá aí já ficou legal. Tá marromo, tá? Não, tá meio dourado, meio amarelo. Dourado? Posso ver? Meio louro. Pode. Tá meio estranho o meu cabelo? Tá não, cara. Tá maneiro. Então, a cor tá meio estranha? Então, mas aí vai ficar louro. Tá uma cor de castanho, mais ou menos. Então, mas vai colocar ainda o papel alumínio. Aí sim que vai pegar a cor pra ficar... Meu cabelo tá top assim. Tá top mesmo. Gente, eu tô achando que vai ficar muito top isso, viu? Tô mesmo. Agora sim, hein? Papel alumínio pra assar o bolo. Vai lá. Passar o bolo. Né? Passar o bolo. Vai colocar esse papel alumínio aí. Colocar no forno durante 30 minutos. Aí vai ficar assadinho. Amarelinho, douradinho. Aí, meu cabelo tá pronto. Prata. Ai. Isso aí, aí. Que chique aí. Ó o cachorro olhando, entendendo nada. O que que tá acontecendo? Pouco vergonhoso aí, gente. Gente, não quer ficar da minha cor? Tá louco. Aí sim. Posso ver? Vamos esperar agora 30 minutos. E vai pular pra mim, né? Aí, gente. Agora é meu pai que vai ficar louro. Ai, ai, ai. Será que você vai ficar bom? Não sei. Eu já tô top, né? Tá, o senhor. Tá ficando top. Agora vamos passar no meu. Vamos pro banho. Você vai querer passar tudo? Passar tudo. Tá bem embaixo? Passar tudo. Vou passar tudo também. Ou do Gabriel. Vai ficar igualzinho. Tô achando que não vai ficar louro sem louro. Porque meu cabelo é ruim. É grosso. É duro. Mamãe, já deu tempo de te tirar. Não deu não? Ah, ainda não. O seu? É. O seu teve que dar um retoquezinho aí. Porque tinha uma partezinha que não pegou. Cadê um retoque? Agora tá fazendo? Tá ficando bom. Tá ficando bom? Parece que jogou cimento aí. Tá doido de cimento? Não parece, mamãe? Não parece. Ai, ai. Tá até com medo disso. Minha otimista já tá ficando bom. Caraca. Otimista mesmo, hein. Começou a passar agora e já tá bom. O problema é se cair o cabelo, hein? Ai, ai, ai. O meu cabelo tá quase caindo mesmo? Gente do céu. Olha o que o Gabriel arrumou pra minha vida. Mas como eu disse, ele tá ficando bonito. Tô gostando. Vai. O meu vai ser nevou? É tipo nevou? É. Só que nevou dourado? Nevou cobre. Nevou cobre. Sobrancelha também? Não, tá doido de sobrancelha não. Sobrancelha eu acho que não cresce igual o cabelo pra raspar depois. Nossa senhora, vai ficar com a sobrancelha bronze o resto da vida. Imagina, coisa esquisita. É mesmo, hein? Já viu quando alguém pinta a sobrancelha? Aí você vai ter que pintar de escuro. É. Aí vai ficar aquela coisa horrorosa. Já viu quando alguém pinta a sobrancelha e você vai conversar com a pessoa e não para de olhar porque ela tá turando no cabelo dela? Quando vai pintar o cabelo, sobra o restinho de tinta. no pote. Aí sai passando. Aonde tem cabelo? Olha o outro lá. Olha o Gabriel lá. E aí, Gabriel? E aí? Você ficou chique, hein? Olha só. Tá quente. Já deu pra eu tirar o meu. Não deu não, mamãe? Não, ainda falta cinco minutos. Isso parece um capacete inter-aíste lá? É. Não é não? Buzz Lightinha registrando. Pegou o Gabriel. Não, mãe. Você falece? Eu nem chorei. Já tá clareando, Gabriel. Olha lá, Gabriel. Caraca, tá clareando mesmo. Já tá dando uma clareada. Aqui o resultado é imediato. Tanto pintado. Aqui é profissa. Aqui é papum. Olha só. A gente tem tudo na profissa aqui. Enfermagem, a cabelaria. Fisio. Fisioterapia. Aqui é pacote fechado. Pacote completo. É combo. O que vocês acham? Como é que tá ficando? Olha só. Já tá clareando bem. Se ficou bom, deixa o like. Se ficou ruim, deixa o like. Se ficou mais ou menos, comente se ficou bom. Se ficou ruim, comente. Ó. Se ficou bom, deixa o like. E se fica perfeito, se inscreva no canal. Isso. E se ficar ruim? Se ficar ruim, deixa o like e o comentário. Vamos lá. Chegou o papel alumínio? Já? Alumínio pra aliviar. Ah, alumínio pra aliviar. Pra cozinhar. Ó, gente. A dica agora aqui é culinária, tá? Enrolou no papel alumínio. Levar ao forno por duas horas. Mentira, gente. Nunca coloque sua cabeça enrolada no papel alumínio no forno, hein, gente? É. Isso é coisa séria. Parece um chapéu de pirata. Mais ou menos. Não parece, mamãe? Não. Parece capacete do bom eslite. Pronto. Agora é aguardar. Vamos aguardar pra última etapa. Vai voltar a gente louro. Ih, chegou a hora. Deu 30 minutos. E tem que tirar agora o papel alumínio pra ver como ficou o cabelo. Vamos lá. Ah, tô ansioso. Tô ansioso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Caraca. Como que tá? Tá chique. Posso ver no espelho? Tá muito chique. Deixa eu pegar o espelho. Pera aí, pera aí. Eu vou virar o celular aqui pra você ver no celular. Pra gente ver a sua reação. Pode olhar. 3, 2, 1, já. Nossa. Era assim mesmo que eu queria. Que top. É. Agora você tem que tomar um banho. Mas ficou top assim. Então, vamos deixar mais um tempinho no papel. Vai ficar 10 minutinhos mais? Mais. Gostei. Será que vai ficar bonito assim também? Caraca, mas já ficou chique. Depois a gente volta pra mostrar como ficou. Mas tá chique, hein? E aí, galera? Depois de... Quantas horas, Gabriel? 4, eu acho. Depois de 4 horas, já são 8 horas da noite. E o resultado foi esse aqui. Bom que combina com a nossa pareja lá. Olha lá, Gabriel. É mesmo. E aí? O que vocês acharam? Eu gostei do meu loro. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário. Se não gostou, deixa o like, deixa o comentário e compartilha com os amigos. Não se esqueça de se inscrever, hein? Isso aí. Cara, até que eu gostei. Eu também gostei do meu. E o desafio pra semana que vem? Pintar de azul cabelo. Não, calma. De semana que vem não, né? Semana que vem não? Então vai ser que dia? Não sei. Tá. Então a próxima pintada vai ser de azul. Beleza? Nossa, nosso cabelo ficou parecendo... Nem de guacho. O que é isso? Não sei, mas ficou parecendo. Ficou não? Mas é isso aí, galera. Então tamo junto. O resultado ficou bom, né? Valeu. Tchau. Fui. Fui.